Acidente de trânsito na rodovia MG 235 em São Gotardo. Polícia militar fecha ponto de tráfico de drogas e aprende grande quantidade de crack, maconha e dinheiro em Patos de Minas. A Polícia Militar Rodoviária, durante patrulhamento pela rodovia MG 235 em São Gotardo, na altura do quilômetro 84, deparou com uma vítima de acidente de trânsito deitada ao solo, sendo atendida pela equipe do SAMU. Próximo à vítima, encontrava-se uma motocicleta apresentando avarias decorrente do sinistro ocorrido e foi identificado o outro condutor, de 36 anos, que relatou que no momento do fato, transitava conduzindo o automóvel Hyundai HB20 sentido ao perímetro urbano, ocasião que uma motocicleta não identificada realizava uma ultrapassagem a seu veículo e demais veículos que transitavam em fila à sua frente. Quando percebeu que no sentido oposto aproximava um caminhão, e nesse instante, um ônibus que transitava à sua frente reduziu a velocidade e direcionou para o acostamento à direita para que a motocicleta adentrasse em sua mão de direção, momento em que também reduziu a velocidade e, consequentemente, a motocicleta Honda CG150, que era conduzida por um homem de 64 anos, não conseguiu reduzir a tempo e colidiu na traseira do lado esquerdo do seu automóvel. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, permanecendo caído no acostamento do lado direito no sentido crescente da rodovia. Após o atendimento, a vítima foi socorrida ao pronto-socorro municipal de São Gotardo com suspeita de fratura no dedo do pé e passaria por exame de raio-x para avaliação ortopédica. O condutor da motocicleta confirmou os fatos e alegou que, devido ao automóvel ter reduzido repentinamente a velocidade à sua frente, não conseguiu evitar a colisão. Ambos os condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia, sendo constatado negativo para o consumo de álcool. Os veículos e condutores foram fiscalizados, estando todos em situação regular, e foram liberados. A polícia militar apreendeu grande quantidade de crack, maconha e dinheiro durante mais uma fase da Operação Intervenção Integrada Ocupação Territoriais Estratégicas em Patos de Minas. A operação foi desencadeada nas proximidades da rodoviária, no bairro Lagoa Grande, nesta quinta-feira. Segundo a polícia militar, os militares perceberam um local com movimentação característica de tráfico de drogas. As pessoas chegavam, faziam um breve contato e saíam rapidamente. Os policiais realizaram a abordagem na residência e localizaram mais evidências de tráfico, como os próprios entorpecentes, material para embalar, balança de precisão e dinheiro trocado. Os militares conduziram quatro pessoas para a delegacia de plantão. Dentro da residência, foram localizadas 55 pedras de crack, três tabletes de maconha, uma pedra bruta de crack, R$ 1.409,60, uma balança de precisão, materiais para embalar droga, três câmeras de vigilância e quatro celulares. Desde o início de agosto, a polícia militar realiza a operação com o objetivo de redução dos crimes contra a vida e crimes de trânsito. Até o momento, a operação aconteceu em 13 bairros e deve continuar em Patos de Minas. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM, nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br. Legenda Adriana Zanotto